Condição Saúde, Amo Bispo Emeritus, Dom Alberto Ricardo da Silva, horas-nei ladundiak. Hono-nei obriga Dr. Sira Tenki Intensivo ao Tratamento Saúde para Saúde, Dom Alberto e Hospital Nacional Guido Valadares. Horas-nei daudão, Bispo Emeritus de Ocese Dili, Dom Alberto Ricardo da Silva, ao Tratamento Saúde e Hospital Nacional Guido Valadares. Condição-nei, Dr. Sira Foti, hodila bele lori, Dom Alberto baustralia, tamba condição, Dom Alberto Raci, clabela tohalo viazinho o avião. Secretário Dom Alberto, Padre Luzero Martins de Silva, ba jornalista e hospital nacional Guido Valadares, declara, durante-nei, Dom Alberto halou na Tratamento Saúde, Hadesang e Austrália e Fulankotuk. Mai be, agora, a tuba fali, mas tenki haré vida condição, Dom Alberto. Como vai, Chalina? O Bispo Nikolissan mora na Itateneia, o Bispo mora desde a Fulankotuk, no fim de novembro, no outubro, novembro, e depois mora na Itateneia, mas a alunia, a alunia, tratamento de tómago e a Austrália remata, mas o Bispo resigna a este cargo, ele teve którą pastor, o Bispo,esto diz 對不對. E aí é o Bispo,nowdlema, o Bispo Listenerata, o Bispo descansa, o Bispo designa a amparato, o passear no tratamento, foco no tratamento. Quando confie, o Senhor Europeu vai para Austrália, Fulankotuk vai para Austrália, depois vai, háALяет tratamento, háintense controla, não muda o mito e aula do mito. Agora, o Bispo torna-te a eficiência dos Estados Unidos, Mas a gente vai se juntar às pessoas. Então, a gente vê que a gente estava no momento. Uma boa viagem. A gente tem um ambiente, por enquanto, porque a gente estava no avião. Mas a gente tem muita gente com a gente. Muito obrigada. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL